Hoje é sexta-feira e se é sexta-feira tem Otávio Rosalem no nosso programa, tem churrasco e do bom. E o que você vai preparar? Hoje nós vamos preparar um bife ancho, umas batatas assadas, uns tomatinhos cereja. Tá vendo, seu dia vai ser um bom dia, com certeza. Vamos dar uma olhada aqui o que você tem aqui. Vamos lá, já estou preparando algumas coisas, vai ter um carrezinho de porco também. Ah, que legal. A parte do lombo, do animal, maravilhoso. Vamos ter uma salada de salmão com limão siciliano. Olha, esse salmão está bonito, dá para fazer tudo na brasa. Tudo na brasa, hoje nós temos o calhapa inteiro na brasa. E é o que ele vai fazer aqui. Ainda no programa de hoje tem informações do Fefom, do Departamento de Esporte, nosso querido Fefom, Futebol na Cozinha. Tem Leão Lobo, tem uma matéria muito legal sobre os indígenas aqui no Brasil e tem o xerifinho. Imagina, foi em Itabuão da Serra e encontrou um lugar lá que vendia coisa estragada, sem preço, só coisa errada. Você vai ver o que deu. Eu acho que, sabe o que é isso? Acho que deu isso. Hashtag deu ruim. Eu volto após o intervalo, é já, já. Estamos de volta aqui, ao vivo, nessa sexta-feira, com o Vou Te Contar. Você vai pensar aí em casa. Ué, sexta-feira, Futebol na Cozinha não é de segunda e quinta? Não é, Fefom? Esporte tem todo dia, né, Cláudia? Ah, isso é verdade, esporte tem todo dia. É segunda e quinta o nosso quadro, mas esporte tem todo dia. Tem todo dia. Exatamente. Mas, na verdade, na verdade, o Fefom é mais fofoqueiro que o Leão Lobo, porque ele tem fofoca pra contar aqui. Aliás, o Leão Lobo, o Fefom tá aqui, vem cá, ele só veio aqui pra te dar um abraço, porque essa mesa hoje é pra você, amigo. Parabéns, hein? Parabéns! Hoje é aniversário do Leão Lobo! Querida! Aumenta o som! Parabéns! Eu tava estranhando, hoje não é quinta. Hoje não é quinta. O Fefom só fez essa gentileza, até penteou o cabelo, você viu? Você viu? E aí ainda consegui passar uma maquiagem. Pra vir aqui te dar um abraço. Parabéns, Leão Lobo, em nome de toda a equipe, a gente... Ó, que bonitinho. Olha aí! Essa música é tão bonita. É o Caetano cantando pra você. É. Minha filha me mandou uma carta de manhã. Linda. Nossa, eu já acordei chorando. Ah, que lindo. Você sabe, Leão. E essa música foi tema do Leão em outro programa. É verdade. Que nós fizemos juntos, hein? Durante muito tempo. Leão, que Deus ilumine o seu caminho. Em nome de toda a equipe aqui. Uma alegria ter você no programa. E a mesa é pra você. Você pode dar alguma coisinha pro Fefom, se você quiser. É, se você quiser, né? Eu acho que seria de bom grau. Ah, eu aceito! Olha, eu descobri que só tem um bolo night aqui. O que é isso? São os outros todos sentidos. Então, eu vou pedir pra trazer outro banquinho pro Fefom. Pega outro banquinho aí. Deixa ele sair pro Leão. Deixa ele sentar aqui. Isso. Aí a gente vai trazer um outro. Ficamos todos aqui. Porque hoje é aniversário, 1º de março. Tudo bem aí, Leão? Tudo bem. Parabéns pra Ana Rickman, que também tá aniversariando. Ah, é hoje? Caramba! Nossa! Tanta gente querida. O Alexandre Raposo, que foi presidente da Record, agora é presidente da Rede Brasil. Ele é presidente da Rede Brasil? É. É mesmo? Agora é presidente da Rede Brasil. Um beijo aí pro Raposo, pra esposa, pra todo mundo. Quem, Gabriel? O que que você falou aí? Que eu não ouvi. Ah, esteve aqui também? Na Rede TV? Ah, é, profissional de televisão roda. É, sim. Ó, veja por nós. Que já rodamos tanto, né? Pode entrar, Juliana. Traz aqui. Estamos ao vivo, estamos em casa. Olha! Caramba, que chique! Esse banquinho chique. Vou te falar, eu. É, olha. Não tem mais dois? Porque os nossos também, mequetrefe. É giratório. Olha, gira. Caramba, Cláudio. Nossa! Tô chique, hein? Tô alto. Nunca estive tão alto na minha vida. É mesmo? Olha, vou até erguer aqui, porque senão vai ficar muito baixinho perto dele. Tô, vou botar mais pertinho. Isso mesmo, põe mais pertinho pra gente ficar juntinho, pão de queijo, já que tá aqui. Sim, claro. Opa! Pão de queijo é tradicionalíssimo. Maravilha. Ô, Leão Lobo, me conta um pouco a tua história. Por que que teu pai te pôs esse nome? É um nome bem... Leão Lobo. Então... O que que ele esperava? Fala sério. Você sabe que meu pai era Leão Lobo Júnior. Ah, ele já era Leão... O meu avô era Leão Lobo. Diz que quando nasceu o meu avô, a minha bisavó, aquela coisa de parto em casa e tal, e aí ela falou assim, nossa, esse bichinho deu tanto trabalho pra nascer, bota outro bicho junto com esse lobo aí. E o meu bisavô saiu pra registrar e foi pensando, urso lobo, leopardo lobo, leão lobo. Olha, gostei, leão lobo. Leão Lobo combinou. Foi lá e registrou. LL. É. Caramba. Aí o meu pai, o meu avô gostava, botou no filho, Leão Lobo Júnior. Eu seria neto, mas como minha mãe era filha de italiano, e aquela coisa assim, não, se você é o nome do seu pai, vai botar o meu, o do meu pai também. Ah, sim. Então eu sou Leão Nicola Lobo, que era do avô italiano. E aí eu não gostava de... achava que não combinava, né? Não é que não gostava, achava que não combinava com o Leão Lobo. Então eu tirei o Nicola. Mas isso só pra TV, pra teatro? É, é. E você sabe que quando eu estreei no teatro... A sua estreia foi em teatro. Foi no teatro. Aliás, produção, eu quero o iPad aqui, quero o nosso Instagram no ar aí, no Instagram não, WhatsApp. Coloca o número do WhatsApp, porque eu quero que você possa fazer perguntas hoje no aniversário do Leão Lobo. O que você tem curiosidade de saber a respeito do Leão? Pode perguntar, não pode? Pode perguntar. Então, aí no teatro, o meu primeiro diretor foi o filho da Cacilda Becker. E ele achava meu nome muito pesado. Aí ele falava assim, Leão Lobo, muito pesado. Vamos mudar pra Lelo Lobo. Vamos inspirar o Leão com o Lobo, fica Lelo Lobo. Aí eu achava aquilo esquisitíssimo. Aí no dia de registramento, lá no sindicato, eu falei... Não quero Lelo Lobo. Peraí, mas por que Lelo Lobo? Ah, porque é muito pesado o Leão Lobo. Eu falei assim, mas sua mãe era Cacilda Becker, mais pesado que isso. Aí ele falou assim, é, pensando por esse lado, eu falei, então deixa o meu Leão Lobo. Sossegada aí. Aliás, trabalhei com a Cacilda Becker, eu e o Fábio Júnior. Na Bandeirantes, né? Na Bandeirantes, fizemos teatro lá. E você trabalhou com a Cleide Acones, esse foi o seu início? É, foi porque... Nós começamos bem pra caramba, porque baita atriz, né? Você sabe que eu fui pra fazer um curso. Eu era bem menino, acho que eu tinha 16, 17 anos. Eu fui achando que era um curso. Eu vi uma fila, tinham 200 pessoas. Na esquina da Paulista, com a Peixoto Gomide, naquele prédio famoso ali, né? E aí, na hora que eu cheguei na fila, eu fui entrando assim, e aí eu perguntei assim, é aqui que eu curso de teatro? Aí tinha um rapaz com uma voz impostada, falou, não, aqui é uma peça profissional, teste para uma peça profissional. Aí eu falei, ai, desculpa, a hora que eu estava saindo da fila, parou um carro, desceu um casal de óculos escuros, que eu não sabia quem era, e aí a moça falou assim, por que você saiu da fila? Eu falei, não, porque o moço falou que é teste para uma peça profissional, eu estou procurando esse curso aqui, mostrei o papelzinho, ela falou, entra lá, entra lá. Caramba! Aí eu entrei na fila, na frente do rapaz, ela me enfiou na frente dele, assim, de novo. Bom, aí fizemos um teste, subimos, era no último andar. Você tinha que idade, Leon? Eu tinha, acho que, 16 para 17. E era o apartamento da Cacilda Becker, lá na Peixoto Gomide, mas eu não sabia, né? Até então, não sabia quem eram as pessoas. Nossa, o teste era no apartamento dela? É, e aí ele mostrou todo o apartamento, falava, mamãe, mamãe, mas eu não sabia quem era a mamãe dele. Aí ele fez o teste, eram 200 pessoas, aí ele tirou quatro. Eu, entre todos eles, eu fiquei entre os quatro. Poxa! Era um rapaz chamado Cláudio, uma moça chamada Rieti, nunca vou esquecer, a Evelyn Baruch, que é bailarina até hoje, e eu. E aí o rapaz foi reprovado, o tal que falou que era o teste para uma peça profissional, foi reprovado. Mas ele fazia o papel principal da peça, mesmo assim. Aí, um determinado dia, ele levou uma bronca, tiraram ele e me puseram no lugar. Eu nem tinha papel na peça. E aí foi a minha estreia, em 73, aí. Nossa, 73. E aí a Cleide vem dirigir. Tem um monte de parabéns aqui para você. Deixa eu já ver se eu cato aqui. Leão, eu não quero fazer pergunta, não. Quero dizer que amo você, beijo, parabéns. Tudo de melhor na sua vida, te amo muito. É a Regina. Regina, obrigado, minha linda. Obrigado, do fundo do coração. Que bacana, muito legal, né? Aqui, ó. Mais uma. Bom dia, Claudete. Hoje vai um abraço especial para o nosso pisciano, né? Você é do signo de peixes, bom signo. Nosso querido Leão Lobo, maravilhoso. Muita saúde, amor e muitas travessuras. Beijos e viva o aniversariante. Obrigado. A Loreta Serapio. Tem vários aqui. Obrigado. Daqui a pouquinho eu vou fazer mais. E quando que é fofoca? Pode perguntar também, viu? Fique à vontade. E quando que é fofoca entrou em sua vida? Então, eu acho que na vida a gente tem que ser grato, né? Para as pessoas que abriram caminhos para a gente. Eu lembro que eu trabalhava no Jornal da Tarde, como repórter. Trabalhava com a Valônia, com pessoas maravilhosas ali, né? Tantos queridos. E aí, de repente, o Carlos Brickman, que me conhecia desde menino, porque ele trabalhava com o meu irmão no jornal e tal, aí ele um dia ligou para mim, eu estava na Rádio Gazeta, mas eu fazia de casa, por telefone. E aí ele me ligou e falou, acabou o programa, ele ligou e falou, olha, eu vou amanhã assumir a Folha da Tarde, eu quero que você seja meu crítico de televisão e meu colunista de televisão. Topa-se. Aí eu falei assim, mas não tem o Ferreira Neto? Ele falou, Ferreira Neto é o Ferreira Neto, eu quero uma coluna de televisão. Deu para entender? Sim. Meia palavra basta. Aí ele falou, então escreva uma coluna e escreva uma crítica para amanhã e a partir daí você, se for aprovado, você começa. Aí eu fiz, no dia seguinte ele me liga e falo assim, garotinho, você é um sucesso. Ferreira Neto veio pedir sua cabeça aqui para o Dr. Frias. Eu falei, isso é bom? Ele falou, isso é ótimo. Bem, que Deus o tenha, bem Ferreira Neto. E aí começou a minha carreira. Acho que em três meses virou a coluna mais lida da Folha da Tarde junto com a do Giba 1. E aí começaram a me chamar para a televisão. Eu lembro que o primeiro programa que eu fui participar foi o da Silvia Popovic, o Canal Livre. E aí lá no Canal Livre, aconteceu uma coisa engraçada, porque era sobre colunismo. E a Silvia começou a abrir o programa falando assim, Leão Lobo, as pessoas te xingam muito pelo que você escreve? Aí eu falei assim, ah, sim, me xingam muito. Hoje, por exemplo, a minha secretária eletrônica está com a fita inteira escrito assim, você é bicha, você é bicha, você é bicha, você é bicha, a fita inteira. Aí tinha o Enio Mainardi, que eu nem conhecia mais na época, né? Ele estava lá na ponta da mesa e virou e falou assim, você é? Aí eu virei assim assustado, falei para ele, você é o que, viado? Sou. Aí ele falou, não, mas eu falei bicha, por que você falou viado? Aí eu falei assim, não, porque eu prefiro, já que vai me botar um apelido, eu prefiro ser viado, que é um bicho bonito, inteligente, sensível, elegante. Não um negócio que dá no ralo, falei para ele. Foi assim. E aí, a partir desse momento, eu virei a bicha da televisão. Porque não existia, ninguém assumia, né? É, ninguém assumia. Naquela época, ninguém assumia. E aí a Silvia falou, bom, mas o tema aqui é outro. O dia que eu for falar sobre homossexualismo e tal, eu chamo vocês, eu chamo o Leão de novo, mas aqui hoje é colunismo. E aí foi. A partir daí, chegou tanto fax, era fax na época, né? Nossa. Olha só, nós somos na época do peixe. É, verdade. Do orelhão. Verdade. Tem gente que nem sabe o que é o orelhão hoje. E aí, logo em seguida, um rapaz que era produtor do Mulheres, me chamou, que era um rapaz que eu achava ele inteligente, então não me lembro o nome dele, que era meu amigo, aí ele era da produção, ele me chamou e eu achei. Por causa dele, eu aceitei. Na hora, assim, não, claro que era meu amigo. Sabe por que o cara era bonito? Que interesseiro, hein, Leão Lopes? E na hora que eu... Olha só, vou contratar produtores bonitos a partir de agora. E na hora que eu fui sentar no sofá com você e a Ione, eu me lembrei que a minha mãe dizia assim pra mim, ah, eu adoro essas meninas, queria tanto ver você trabalhando com essas meninas um dia. Na época nem passava pela minha cabeça. E aí, quando eu fui sentar, me veio essa fala da minha mãe que tinha acabado de falecer. E eu comecei a chorar, eu lembro que você notou e falou, você está emocionado, Leão? E eu falei, estou muito. E aí contei a história. E a partir daí começou um amor de não sei quantos anos que estamos juntos. Nossa, é bom. Qual foi a fofoca mais difícil que você fez? Olha, teve uma que deu problema, porque eu confiei na fonte erradamente. A gente pisa na jaca um dia, né? Escorrega. Tinha uma moça, que era assessora da Fafá de Belém, que me ligou, foi na época das diretas já, e eu sou um ser político por natureza. Meu pai era jornalista político, meu irmão, eu nasci numa casa com políticos em volta de mim. Os dois são jornalistas e políticos, né? Jornalista de política. Da área de política, os dois. Então, eu almoçava, jantava com político na mesa, em casa. Então, política era uma coisa muito presente na minha vida. Direta já, nós fomos para a rua, aquela coisa toda. Os Mar Santos, cada vez que me encontram, ele fala, Leão Lobo, direta, não sei o quê. Ele me encontra e fala, Cláudio, São Paulo. Então, um querido, né, o Mar? E aí, quando a moça me ligou e falou assim, olha, a Fafá está sendo discriminada, porque ela participou do movimento das diretas já, e ela está com câncer, e ninguém fala, e ninguém abre espaço para ela por causa disso. Na hora, acreditei, porque eu sabia que aquela moça era assessora da Fafá. Então, nem desconfiei, e dei a nota. Quando saiu a nota publicada, logo de manhã, Fafá me liga e diz, Leão Lobo, vou te processar. Eu não estou com câncer, eu estou ótima, e não sei de onde você tirou essa história. E processou? Não, e disse, aí eu falei, olha, desculpa, mas foi a sua assessora que me passou, por isso que eu acreditei. Então, ela ficou um tempo sem falar comigo, a Fafá. Mas aí, um dia, no programa do Silvio, ela foi se entrevistar, daí ela me deu a mão, fizemos as partes, e a Mariana, a filha dela, gosta muito de mim. Então, a gente acabou ficando muito próximo, hoje, a minha amiga querida, ela falou no palco outro dia, eu briguei com ele já uma vez, por causa de política. Mas não foi por causa de política. Ô, Fafão, daqui a pouco você pergunta comigo quantas vezes ele foi processado. Nós dois juntos somos um perigo. Bom dia, seus apaixonantes, estou com vocês todos os dias, com muita alegria, sou a Janaína, meu filho Gustavo, não perdemos um programa, vejo vocês desde a minha adolescência. Acabou com a gente, já vai para o seu. Essa frase não precisava, hein? Faz que nem eu falo com o Pefó, isso passa batido, né? Vocês têm um lugar cativo no meu coração? Leão, desejo muito sucesso, prosperidade, amor, muitas bênçãos em sua trajetória. Tem muita coisa aqui para você. Eu não sei se tem pergunta, mas agora nós vamos ter que falar, né? Bom dia a todos. Leão Lobo, você está um gato. Desejo muita saúde e sucesso. Grande beijo. Sou a Mirna. Mirna, um beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho. E continua aqui com a gente, viu? Bom dia, Claudete. Parabéns, Leão Lobo, pelo seu aniversário. É o Samuel Ferrando. Ele é do Rio, 21, Código Diária. Minha pergunta é, em que estado você nasceu, Leão Lobo? Eu nasci aqui em São Paulo, na Vila Mariana, na Rua Madre Cabrini. Na época, na verdade, eu nasci na Zona Leste, no Braz, porque foi numa maternidade que tinha ali na Rua Bresser, que hoje é um grande hospital, mas na época era uma casinha pequenininha, uma maternidade, e acho que meu pai tinha convênio por ser jornalista com aquela casa. Você nasceu em casa, então? Não, eu nasci nessa maternidade. Ah, na maternidade lá. Mas aí eu morava na Vila Mariana, fui criado na Vila Mariana. Claudão, bom dia, gosto muito do seu programa. Me chamo Luciano, sou do Distrito Federal, Brasília. Pergunta para o Leão se foi o próprio Silvio Santos quem o chamou para jurados do programa. Foi, foi uma coisa engraçada. Mais uma vez o Ferreira Neto na minha vida. Eu fui fazer o Troféu Imprensa, até puseram no YouTube esses dias, esse vídeo. Eu fui bem menino, assim, eu fui fazer o Troféu Imprensa. E aí no meio, assim, foi a primeira vez que eu apareci na televisão. E aí eu lembro que o Silvio falou assim, por que é que você não faz televisão? Você faz televisão muito bem, não sei o que, me elogiou assim no ar. E eu falei, ai, desculpa Silvio, mas é que eu escrevo sobre televisão. Eu estava começando na Folha da Tarde. Eu falei, é que eu escrevo sobre televisão e eu não quero misturar as coisas. Aí o Ferreira Neto se ofendeu e falou, eu quero dizer para esse rapazinho que eu trabalho na televisão não sei quantos anos, 20 anos e sou jornalista há 30, não sei o que. E nunca tive problemas. Aí eu falei, não, senhor, desculpa, não quis ofender o senhor. Estou falando por mim. Eu não saberia fazer isso. E o Silvio, claro, adorou a polêmica e aí registrou. Anos depois eu estava na PCA, sou até hoje membro da PCA, Associação Paulista dos Críticos de Arte. E aí deram o troféu para o Silvio como melhor apresentador. E ninguém queria levar, porque o Silvio não vai receber, ele tem que levar no programa. E ninguém queria, porque eram tímidos, jornalistas. Aí ele falou, ah, o Leão já está na televisão, eu estava no Mulheres já, fazia uns três meses. Aí ele falou assim, ah, você já está na televisão, vai lá e leva para ele. E eu fui, quando eu cheguei com o troféu assim para falar para ele, comecei a elogiá-lo para dar o troféu, ele falou, ah, para de elogiar. Tenho te visto na televisão, lá na Gazeta, você faz televisão muito bem, eu não sei porque você não está no meu júri ainda. Aí eu falei, você nunca me convidou. Aí ele falou, convidei sim, você me esnobou. Ele lembrou de uns seis anos, sete anos atrás. Ele lembrou. Ele lembrou e falou assim, você me esnobou, falou que não queria fazer televisão, porque você era crítico de televisão. Aí eu falei, não, Silvio, mas naquela época era bobo. Hoje eu aceito sim e tal. Aí quando parou, ele parou a gravação, ele gravava de manhã para passar a noite. A hora que eu estava saindo, a Elke me encheu de beijo, assim, no júri e tal. Aí a hora que eu estava saindo, ele parou a gravação, foi lá e falou, isso que você falou foi sério ou foi só para me agradar? Aí eu falei, não, foi sério. Ele falou, então, domingo que vem aí, terça-feira, oito horas da manhã, a produção está te ligando. Assim foi. Aí eu fiquei seis anos lá. Fazia o Mulheres e fazia o programa dele. E o show de caloros, né? Eu não era contratado do SBT. Mas eu fazia. Mas foi super importante para a sua carreira, né? Nossa, foi fundamental. Fefão, Cláudio, bom dia, bom dia, Leão. Meus parabéns, Leão Lobo. Que Deus continue te abençando com muita saúde e muitos anos de vida. Ele é o da luz. Ela é da luz. E é do Rio Grande do Norte. Olha que bonitinho. O Brasil todo. Adoro sua terra. Vendo a gente. Não vai perguntar? Obrigado, meu amor. Quem que ele teve que pagar? Então. E aí? Quem que você teve que... Como é que foi essa história dos processos aí, hein? Quero saber. Quero saber. Fofoca. Agora é fofoca. Vou falar sobre o primeiro. Primeiro. Uma senhora ligou na produção do Mulheres. Tinha uma moça que ficava numa mesinha com o telefone. Que a gente conhece bem essa moça hoje. Exatamente. Abafo, casa. Abafo, casa. Como diz a Luciana. E a moça anotava a pergunta. A Claudete passava para a Claudete. A Claudete fazia a pergunta para mim. Eu ficava numa mesa sentada, cheia de leques, óculos e tal. E aí... Telefone cor-de-rosa. É, telefone cor-de-rosa. E aí, me perguntar. Ela perguntou. A senhora lá, dona não sei o que. Perguntou. Esse Tiago Lacerda é gay? Nossa, ele falou o nome mesmo. Foi assim. Aí, eu... Ao vivo não tem pia. Aí, eu não tinha... Eu tinha um truque para não responder o que eu não queria. Mas era uma brincadeira. Era uma brincadeira. Então, eu ia para baixo da mesa, muito antes de comer embaixo da mesa. Exatamente. Eu já ia para baixo da mesa. A gente, aliás, fez coisas muito antes. Muito antes. E aí, eu falava assim, ai, caíram meus bobs, minhas prisilinhas, não sei o quê. Ai, peraí, caiu aqui, minha prisilinha no chão. E ficava embaixo da mesa. Aí, ficava tocando a música. Bilu, bilu, teteia. Bilu, bilu, teteia. Bom, a juíza entendeu que o bilu, teteia era uma insinuação que ele era gay. Aí, eu disse assim para ela. Mas, senhora, eu sou sonoplasta. Não sou eu que ponho o som. E essa música é para mim. Eu sou gay. E o Tiago Lacerda aqui, os advogados da Gazeta aqui e o advogado dele aqui. Aí, ele falava assim, o advogado dele, tem a fita, tem a fita. E botou a fita. Só que quando entra a fita, era uma fita de motel, uma moça amarrada, pelada numa cama e um monte de homens em volta fazendo coisinhas no corpo da moça. Aí, a juíza, que era uma moça, se ela tinha o cabelo assim, que nem o da Cláudia, assim, chanelzinho. Aí, ela fazia assim, por favor, senhores advogados, por favor, adiantem essa fita. E aí, apertava o botão, adiantava a fita, ficava um negócio mais quente. E ela vermelha, coitada da juíza, até que chegou uma hora que ela falou assim, mas não tem o tal do... Aí, no finzinho da fita, tinha a Cláudia falando assim, esse tal de Tiago Lacerda é gay. E aí, eu caí lá embaixo da mesa. O público perguntou. Entendeu? Aí, mas foi isso, ela entendeu, só que ele pedia 940 mil reais. Nossa! Na época, meu Deus do céu. Na mesma época, ele pedia um milhão pro Gugu por causa da cueca. Então, o pessoal mistura até hoje as duas histórias, não tem nada a ver uma coisa com a outra, ele processou os dois. Entendeu? Mas ganhou ou perdeu? O Gugu pagou um milhão, teve que pagar. Agora, por causa do negócio da cueca. Agora, eu, ela deu 18 mil pra mim, 18 mil pra emissora. Então, na verdade, foi 36 mil. Pra quem pedia 940 mil foi... Sim, já é. Acho que ela viu que eu tinha a cara de pobre. É verdade. Léo Lobo, eu sou a Márcia de Mauá. Você já teve alguma fofoca que você gostaria de falar na TV, mas não pôde falar? Ah, mas falou pra alguma pessoa e essa fofoca acabou viralizando? Essa é uma boa pergunta, viu, Cláudio? Olha, eu não. Não falou na TV, mas falou pra um amigo que falou pra todo mundo. Não, eu não tive isso, porque quando eu não falo na TV, eu não falo. Agora, eu ouvi uma fofoca no Troféu Imprensa, uns anos atrás aí, de um colega, que eu nem sei se posso chamar de colega, mas enfim. Ele contou pra todos nós. Estava eu, Sônia, Décio, Nelson Rubens, todo mundo lá no camarim. Ele contou essa fofoca, dizendo assim, olha, mas vocês não vão falar, hein? Vocês não vão falar. Nossa, você contou só pra essas pessoas que não falaram. E aí, a gente não falou, porque a gente tem ano de carreira, a gente não é besta, a gente não falou. E aí, teve um jovem jornalista, que eu até gosto muito dele, respeito, mas ele caiu nessa cilada, ele falou, aí o tal do jornalista, que tinha contado pra todo mundo, virou e falou assim, que eu não sei nem se pode se chamar de jornalista, falou o seguinte, deu a nota, falou, ah, já que ele falou, então, e aí contou tudo e prejudicou muito a carreira de uma menina, uma jovem atriz, que tinha feito um aborto, uma história tristíssima. Ah, tá. É, então, aí, é o contrário. É muito chato. É, é muito chato. Tem coisa que, né? É. Se você gosta das pessoas, sabe da luta, vai falar pra quem, né? Como é o aniversário dele, eu vou te poupar perguntando quantos processos você tem, hein, Cláudio? Não, eu não tenho, só ele era processado, eu só perguntava. Então, tá bom. Só ele era processado. Então, eu nem pergunto pra você. Não, não, eu só perguntava. Além desse, primeiro que eu contei, eu tive mais cinco. Olha lá. Ganhei três e perdi três. E quando você perde, você que paga ou é emissora? Normalmente, a gente que paga. Antigamente, porque agora é emissora. É. Deixa eu. Não, na verdade... Eu sei desmudar. Na verdade, como o programa é ao vivo, pagam os dois. Ah, não, é. A minha professora... É o problema. É, a minha família. Ah, tem umas fotos lindas aí. Saudades do meu amigo Cacau Brasileiro. É, o Cacau Brasileiro. Eu tenho saudades aí. É a mãe da Bia, da minha filha. Tem a Bia pequenininha, João Ferreira. João Ferreira, Constantino. Tem fotos lindas. Leão, eu queria ficar assim duas horas, né, com vocês aqui batendo papo, porque é o que jornalista gosta de fazer, né? Mas ainda tem as fofocas do Leão hoje no programa. O que você pretende, assim, na televisão? Você está bem, você está numa fase ótima, graças a Deus, boa saúde, né? Estamos os dois aqui, praticamente a mesma idade, trabalhando pra caramba ainda. O que você... Você tem alguma coisa que você queria fazer, não fez, não tiveram oportunidade? A gente para de sonhar, é melhor dar tchau, né? Ah, também, tchau, tchau, né? Então, eu tenho. Eu sempre quis fazer um programa com auditório. Não um programa de auditório, como o Silvio faz, mas um programa com auditório, onde a plateia participasse, que eu pudesse ir na plateia, mostrar a plateia, falar com a plateia e, ao mesmo tempo, entrevistar as pessoas, tal. Esse é um desejo, um sonho, que eu tive um pequeno tempo na Band, que eu fazia o Melhor da Tarde, com a Astrid, com a Aparecida. A gente tinha uma pequena plateia de 20 pessoas, por aí. E deu pra matar um pouquinho a vontade. Mas eu queria mais, eu queria uma plateia mesmo, de verdade e tal. Agora, eu estou participando aqui do programa do Geraldo, também, aos domingos, que tem uma plateia, que, aliás, é divertidíssima e a gente brinca muito. Então, de certa forma, eu estou um pouquinho realizando esses coisas. Ai, Leão, eu preciso te passar isso. Eu queria pedir desculpa para as pessoas aqui, né? Mas eu vou te passar, você vai se deliciar vendo as mensagens. Agora, de Campina Grande, lá da Paraíba, Maria das Graças. Uma do Taboão, que está aniversariando, mas não colocou o nome. Já tive um namorado, de Campina Grande. Ah, meu Deus. E você está namorando, atualmente? Eu estou namorando. Você está feliz? Estou, estou feliz, estou feliz. É um novinho, de 31. Está bom demais. Mas você sabe... Quem gosta de ver é o seu, né, Paulo? Mas você sabe que todo mundo, Marcuse, fala assim, ah, eu só namoro jovem, não sei o quê. Mas o único que eu namorei, mais velho que eu, foi o único que me bateu. Ave Maria, é? Que jogou um chá fervendo na minha cara, me dando a água, me traiu. Então, quer dizer, essa questão de idade, a partir daí, para mim, ó... Ah, não tem nada a ver. Não tem nada a ver mesmo. Depende do caráter, né? Ai, Fifon, obrigada. Agora vamos aproveitar toda essa mesa aí. E espero que você comemore muito, Leão. Ó, leia antes das suas fofocas, porque você vai amar. Tem gente querida te parabenizando. E eu acho que o mais legal é uma pessoa que você não conhece, né, Fifon? É. Que mora tão distante de você, que você não imagina, assim, e que gosta tanto de você. É muito legal isso. É muito legal. Eu acho emocionante. Priscila, Mara, beijos, beijos. Estou vendo só os nomes aqui, rapidinho. Obrigada pelo carinho. Nossa, é muita coisa. Fica, aproveita o café, tá? Eu vou esticar as canelas. Andar por aí. É bom. Beijo. Porque eu tenho um recado importante aqui. E agora, uma coisa interessante, né? Lógico que deveríamos ter muito mais índios do que temos no país. Mas você sabia que entre os países da América do Sul, o Brasil ainda é o que conta com a maior população indígena? Segundo resultados do último censo demográfico, são 800 mil indígenas. Lógico que deveria ser mais, nossa, imensamente mais, né? Mas lá na Paraíba, aconteceu um festival de cultura indígena que nós vamos mostrar agora. Porque teve até direito a Baião de Dois. Quem mostra pra gente é o Stênio Birte. É com você, é Paraíba no pedaço. Olá, Claudeto. Olá, você que está assistindo, vou te contar. Claudeto, olha só. Hoje eu vou te contar, vai fazer uma imersão indígena. Eu estou aqui diretamente da Paraíba, em Bahia da Traição. A 100 quilômetros de João Pessoa, aqui é o Berço Potiguara. Sim, o Berço Potiguara, que tem várias aldeias indígenas. Mais de 30, viu? Então acompanha comigo e tem uma receita pra lá de especial, que tem tudo a ver com esse visual. E pra me acompanhar, Claudete, nessa imersão indígena, eu estou aqui com o Ezequiel, que é professor da língua tupi-potiguara. Ezequiel, convida a Claudete Estroeno a vir nessa imersão. Claudete, ei ori cheiruna, amor. Claudete, venha conosco. Claudete, agora vamos comigo vivenciar o segundo festival da cultura indígena da Paraíba. E Claudete, chegou aquela hora da receita de hoje. Mas antes de tudo, deixa eu falar, né? Eu estou aqui na Bahia da Traição, como vocês sabem. Estou aqui na aldeia Alto do Tambar, com o indígena Guel. Ele, vocês viram, né? Que ele fez uma pintura no meu rosto. Eu estou muito emocionado. Tudo que está acontecendo aqui comigo, nessa imersão indígena. E, Guel, muito obrigado por receber aqui na sua aldeia. De abrir seu espaço pra eu fazer a receita pessoal de casa. Uma receita que envolve esses insumos que tem aqui na terra de vocês. E ele está aqui com um coca que, Claudete, eu estou arrepiado. Gael, pode falar. Eu que agradeço a vocês estarem aqui hoje. É uma imensa... Eu agradeço muito a você, ao seu pessoal que está aqui. E, pra mim, é um privilégio estar vocês aqui. Esse coca aqui eu vou colocar em você. Com a minha permissão, que esse é o meu, a gente não pode colocar em todas as pessoas. Mas, como você está aqui com a gente, fazendo o seu trabalho com a gente aqui. Então, eu acho que você merece, hoje, colocar esse coca em você. E eu vou colocar ele. Obrigado de coração, meu querido. Eu que agradeço. Dá uma viradinha aí. Estou muito emocionado, muito obrigado. Como o próprio Gael falou, o próprio Gael, perdão, falou, para se colocar não é fantasia. Existe todo um ritual e uma permissão de um indígena, como ele está me permitindo, está usando. E eu quero convidar vocês agora para a receita bem indígena, nesse lugar lindo, aqui na Baía da Traição. Bora comigo. E cá estou, Claudete. Chegou a hora da nossa receita. Estou aqui no Alto do Tambá, na aldeia Alto do Tambá, Okatur, na Baía da Traição, para fazer esse baião de dois com marisco e camarão. Vamos lá. Vou precisar de sal a gosto, manteiga de garrafa, 300 gramas de queijo coalho, 400 gramas de marisco fresco, um dente de alho, uma cebola, 350 gramas de camarão, 350 gramas de feijão verde cozido, 350 gramas de arroz cozido, cebolinha, salsinha a gosto, e bora simbora. Vou iniciar aqui a panela bem quente, um fiozinho de manteiga de garrafa, e vamos agora dar aquela tostadinha no nosso queijo coalho. Olha só como já está ficando. Deu essa tostadinha, eu agora vou dar uma retirada. Vou deixar esse fundinho aí, desse queijo, e vocês vão entender o porquê. Vou reservar esse queijinho aqui, olha, assado, e vou entrar agora com mais um pouco de manteiga de garrafa, e a cebola. E agora a gente vai fazendo, olha, puxando o fundo, que a cebola vai soltando o líquido e automaticamente, olha, as casquinhas do queijo vão saindo e vão saborizar o nosso prato. Agora eu vou entrar com o marisco. Esse marisco, gente, ele já está limpinho, pré-cozido, a gente vai dar só uma refogadazinha agora. Olha só, ele vai dar uma refogada. E agora é que eu vou entrar com o camarão. O ponto desse prato vai ser o ponto do camarão. O camarão ficou rosadinho, já está no ponto, a gente vai entrar com os demais ingredientes, Claudete. Cebolinha. Aí agora vamos começar os temperos frescos, né? Eu estou colocando aqui coentro, salsinha, tanto faz. De jeito que você quiser aí, só para trazer um frescor nesse prato. Já vai lembrando realmente um baião de dois. Mas para fechar isso, eu vou ter que colocar agora o arroz. Tudo cozidinho, num pontinho certo. Essa receita é muito simples, Claudete. Olha só, já chegou no ponto do nosso camarão. E agora a gente vai entrar com o feijão. Vamos mexer bem. Vocês estão lembrados daquele queijo coalho, né? Que eu coloquei aqui para dar uma tostadinha. Ele vai retornar agora, olha só. Com uma gordurinha. Agora, Claudete, olha só misturar tudo. Agora, agora mistura tudo. E olha só como ficou soltinho. O nosso baião de dois de marisco e camarão. Bora lá servir e comer. Olha só, Claudete. Um prato bem refrescante. Bem cara de praia. Cara de rio. Bem indígena. Vou colocar muito que eu gosto, olha só. Aí agora é só finalizar do seu gosto. Eu vou colocar aqui uma cebolinha. E... Os camarõezinhos, né? Para trazer uma cor. Claudete, chegou a hora! Garanto que você de casa não vai se arrepender. Perfeito, refrescante. Tem o sabor daquele velho baião de dois por causa do queijo. A mistura do arroz. E com esses marisco e camarão. O homem tá bom demais. Bora simbora! Obrigada, Estene. Um beijo pra você. E de culinária pra culinária. Porque nós estamos aqui com o Otávio Rosalem. Ele saiu de Santa Cruz do Rio Pardo. Às três horas da manhã pra vir pro programa. E qual a temperatura? Dá um beijo aqui. Bom dia, querido. Tudo bem, Claudio? Bom dia. Graças a Deus. Qual a temperatura às três da manhã em Santa Cruz do Rio Pardo? Três da manhã tava 29 graus já. 29 graus, gente. Tá muito calor. Tá um calor. Mostra esse céu azul bonito aí pra mim, Águo, depois. Tá um céu azul, mas tá um calor aqui em São Paulo. Vocês não podem imaginar. Só mesmo um churrasco, uma salada. Essa que você tem aqui não é a com salmão, não é? Mas é uma salada com macarrão. Isso, é uma salada com macarrão que depois a gente vai incrementar ela com salmão. Não é no meio. Esse aqui eu vou colocar um molhinho de iogurte com limão. Como que você faz esse molho de iogurte? Esse aqui tem um iogurte normal, aquele natural. E tem também um de mel, que é pra esse toque agridoce com o salmão que vai vir. Que fica gostoso. Então, quer dizer, tem o macarrão conchinha cozido, que é uma coisa que se come muito no verão. Porque é substancioso, mata a fome, pra falar o português, claro. E com a salada que é refrescante e macarrão frio é legal em salada. É muito bom, é muito bom. Com o salmão, como que tá o nosso salmão? Vamos dar uma olhada lá? Vamos dar uma olhadinha. Vamos aqui pra churrasqueira. Nós deu uma seladinha nele, na parte de baixo. Deu essa douradinha, a gente levanta ele pra terminar de chegar. Coloca um limão que a gente também deu uma selada, pra dar essa caramelizada. É um limão siciliano, e ele tá temperado com o quê? Sal e pimenta. Só isso? Sal e pimenta. Ok. Bom, ele vai fazer um carré, e carré é um corte de carne localizado próximo à coluna vertebral. A parte que é considerado filé mignon de animais, como o porco, por exemplo. Hoje ele vai fazer carré de porco. Quando fala em carré, você sempre pensa em cordeiro, mas não. É essa parte, então pode ter carré de boi, carré de porco, carré de cordeiro, carré de vários bichos. Certo? Hoje vai ser do porquinho. Do porquinho. Hoje vai ser do seu time, Gabriel. Vamos lá, vamos fazer então o carré. Vamos começar por ele. Agora, é legal que ele tem muitos benefícios, viu? Essa carne aí. Altos níveis de vitamina C e A, sabia? E ferro, zinco. Então, tem muita coisa. É bom pro fortalecimento do sistema imunológico. Quando você se alimenta bem, você tá alimentando o teu corpo e evitando várias doenças. É bom saber. Vamos lá. E aqui nós vamos começar com ele, Cláudio. Muito fácil. Aqui, literalmente, ele é o filé mignon do animal, porque aqui do outro lado ele também tem o filé mignon. Hoje a gente tá só com o carré, que é a parte do lombo do animal, que ele é considerado o filé mignon pelo seu alto nível de gordura. Sim. Tem também um nível de marmoreio, que é aquela gordura endereada, deixa aquela suculência, exatamente aquela maciez. Então, aqui é muito fácil. A gente vai vir com um salzinho e pimenta, um pouquinho na gordurinha e na carne. Agora, brasa. Só isso de tempero? Aí depois, no final, a gente termina de cortar ele e acerta o sal se precisar. Em que altura é correto? Porque você não embrulhou em papel alumínio para não servir ali nada. Não, não é necessário. Mostra lá para o nosso público a altura correta para se fazer um carré de porco. Ó, nós vamos fazer ele no grelhado. Então, primeiro, a gente vai deixar com o osso. Eu tô vendo que a tua brasa não tá forte e não pode, senão queima a carne, né? Ela não tá no fogo, exatamente. Ela tá só no calor da brasa. A tua brasa não tá forte, não. Não tá fogo, tá brasa. Isso, o fogo não tá alto, tá no calor da brasa. Porque o fogo, ele queima, literalmente. É assim. Então, aqui a gente deixa no calor da brasa para ele dando essa caracterizada. Já começa assim no churrasco. Exatamente. Então, a gente tem que acender o churrasco. A primeira coisa que você tem que fazer é acender o braseiro. Eu adoro essa churrasqueira tua, porque tem um varal em cima, né? Essa aqui tem um varal em cima. Dá para pendurar linguiça, pendurar, abacaxi. Deixar no segundo andar. Quando quiser, dá para fazer... Isso. Uns defumados também, ou semi-defumados, para dar um banho de fumaça bem legal. Porque defumado agora virou queridinho. Exatamente. Então, primeiro eu deixo o osso para baixo, para dar essa esquentada no osso e ajudar a acertar o ponto. Por ser uma carne mais grossa, ser um porco, a gente deixa ele suculento, só que não mal passado com a carne bovina. Ok. Vamos fazer o ancho, então? Vamos, vamos lá. Vamos lá. O ancho, ele vai para a brasa sem nenhum tempero. A gente vai fazer o tempero dele no final, que é o sal e pimenta só para acertar. Então, enquanto você leva lá o bife ancho para lá, me conta como é que está a vida, como é que está a Santa Cruz do Rio Par, do região, São Paulo. Ele faz festas, faz churrasco na sua casa, faz casamento. Porque hoje em dia, churrasco é o primeiro prato do brasileiro, com certeza. E tem muita gente pedindo, né? Com certeza. E você gosta disso, né, Otávio? Adoro, adoro. Adoro. Diz isso, né? A família toda. Exatamente. Nasci dentro da cozinha. Nasceu numa churrasqueira. Nasci em cima do fogão, indo para a churrasqueira, indo para todo canto. E, graças a Deus, está bastante coisa, começo de ano. E quem quiser te encontrar? Só acessar o Instagram, arroba chefe Otávio Rosalem. Lá tem informações, o que precisar, dúvidas. O que você faz aqui em São Paulo, fora de lá, né? A gente vem para cá, sem problemas. O que você fez naquela berinjela? Ali eu tenho uma berinjela com azeite, sal e pimenta e um pouquinho de páprica. E ela acompanha o quê? Ela vai acompanhar o nosso porco, junto com os cogumelos, um pouquinho de alho poró, que está aqui também, que eu vou te mostrar. Ok. Então, a gente vai pegar o alho poró, nós vamos tirar a tampa dele e aqui a gente já... Guarda para um caldo. Guarda para um caldo, a gente pode congelar ele, sem problema nenhum. Vai para um risoto. Exatamente. Deixa a primeira quadra aqui e vem só aqui. Tá. Um pouquinho de azeite, para ele não queimar e se engrelhar. Mas ele vai ficar macio lá? Fica muito macio. Dá para pôr tudo no churrasqueiro? O que você quiser fazer no churrasqueiro, você pode fazer. Com a técnica certa, um pouquinho de sal com pimenta e vamos para lá de novo. Vai lá. Vou colocar aqui. Cebola eu acho que fica tão gostoso também, né? A cebola nós vamos fazer, só que ela eu preciso dar uma cozida nela. Dá para fazer direto na grelha? Dá, só que ela vai demorar muito mais. Ali eu deixei, como a gente tinha bastante tempo, eu deixei ela curtindo. Tá. Mas aqui o que a gente... Ela fica bem gostosa. Isso. Aqui eu gosto de tirar os tampos dela. E essa roxa aí é tão boa, né? Ela é maravilhosa, ó. Corta ela aqui e a gente tira a primeira pelinha aqui. Guarda para o caldo? Também guarda para o caldo, sem problema nenhum. Perdi a primeira camada aqui. Nossa, pelo amor de Deus, a gente não pode perder nada, né? Não. Isso aqui a gente... Faz o caldo, congela quando você quiser fazer risoto. Faz o caldo. Tem para toda hora. Tá pronto. Vai lá. E aqui nós vamos tirar um pedaço do alumínio. Aqui é para fazer direto. Se eu quiser, eu posso colocar para cozinhar. Quando ela estiver mais macia, joga nas casqueiras. Joga para terminar de dourar, né? Aqui eu vou colocar ela e também vou aproveitar e colocar um alho. O alho, ele vai ficar uma pastinha suculenta dentro. Ó, corta ele no meio. E tem muita gente que gosta, né? Maravilhoso. Isso aqui ele fica agridoce. Não, ele fica agridoce. É? Ele dá uma caramelizada, ele fica maravilhoso. Ó. Agora pega um pãozinho e passa nesse azeite. Fica maravilhoso. Porque deve ficar muito bom, né? Ó, salzinho nos dois. Podemos desperdiçar. Aqui, agora é só a gente fazer... E quanto tempo de churrasqueira? Ali a gente vai colocar ele bem do lado do braseiro. Ele vai ficar mais ou menos uma meia horinha. Tá bom. A gente dobra ele na parte grossa mais para baixo. Ok. E aí a gente põe aqui do ladinho. Ah, você pôs embaixo, que nem batata doce. Deixa ali igual batata doce. Que ela também demora um pouquinho mais. Demora. Bom, vamos montar a salada, então? Vamos lá. Vou pegar para você, Cláudia. Que aqui é muito simples. A gente vai pegar... Nossa, o pai você até fez um pouquinho assim, porque... Que calor, viu? Ah, ele dá uma refrescada bem legal, né? Mas você em casa vai fazer na hora, né? E servir rápido, porque em casa também, né? Aliás, não sei onde não está quente nesse país. Não, onde não está quente, né, Cláudia? Está mais quente que dezembro, né? Aqui o salmão, a gente tem a aposta do filé com um pedaço da barriga também, que tem um sabor sensacional. O nível de gordura. Qual que é a barriga dele? Aqui é a parte de baixo. Ah, essa? Ele pega mais a parte de dentro aqui de baixo. Fica sensacional. Ó, então a gente vem regando um pouquinho do molho. Esse você colocou iogurte. Iogurte, um pouco de mel. Tá. Sal, pimenta e umas gotas de limão. Para dar um toquezinho cítrico. Aí depois a gente vem com o nosso... E coloca aí. Salmão aqui. Olha, é uma salada diferente, bonita. Uma baita de uma salada. Nossa, linda. Uma baita refeição, né? A gente tem tudo, né? Tem as folhas, a gente tem um carboidrato, tem uma proteína. Sim, tem tudo. Como aqui, né? Exatamente. Você tem vários legumes. O brócolis você cozinha? O brócolis eu deixo ele no segundo andar, ele fica mais al dente. Se quiser passar ele na água antes, deixar uns dois minutinhos, pode. Para dar aquela branqueada só, né? Ali como a gente já tem, deixou ele no segundo andar. Bem bonito. Exatamente. Agora vamos às batatas, né? Vamos às batatas. Você está vendo aqui que aqui tem o bife anjo. Isso. As batatas. Exatamente. Na brasa? Na brasa também. Com alecrim, né? Acho que é páprica. Páprica. E a linguiça e os tomatinhos também. Exatamente. Aqui a batata também, muito simples. Estou usando a batata asterix, que é da casca marrom. Pode ser normal. É aquela cor de rosinha dela. Mais ou menos. Ela é um pouquinho mais escurinha, né? Corta ela em canoa. Aqui. Sem muito segredo. Sem muito segredo. Até que ela não está tão cordeirosa. A casca é cordeirosa. A casca é cordeirosa. Estou louca também. É a da casca é cordeirosa. É a da casca cordeirosa que tem gosto de pera, se você comer crua. A gente vai mesmo dar uma dentada nela, você vai ver. É! Ela tem um gostinho de pera. Ela crua o melão. Já deu uma mordida nela. Ó, aqui mesmo processo. Pode pôr tudo, põe mais escra e aí fica bastante. Pode colocar tudo, vamos lá. Pra todo mundo comer bem. Ó. Sem segredo, a gente vai pegar um bolzinho. Aqui a gente vai. Ela já foi pré-cozida. Não, não. É que ela vai cozinhar na brasa também. Mas você não fez nada, nada com ela ainda? Nada. Tá crua, crua? Só ela vem, ela agilizei. E aí a gente vem com o azeite. Pra aqueles mais apressadinhos do churrasco, que gosta de já chegar comendo. Eu? Pode. Você é mais apressada? Então, teria que dar um banhinho nela na... É, porque eu tenho que comer assim. Como eu gosto de carne bem passada, nunca chega. Todo mundo mal passada, mal passada, mal passada, a carne acaba mal passada e nunca passa. Aí nunca passa o bem passada. Então eu tenho que apelar pra essas outras coisas. Ó, aqui nós temos um sal temperado. Sal de parrilha. Como que você temperou esse... É um sal de parrilha. Esse teu sal tá tão bonitinho, é de parrilha, mas ele tá bem meldinho. Ele é com pimenta já. Deixa eu mostrar aqui. Ele é um sal com pimenta já. Eu vou lá perto do Amazonas, do meu amigo e água aqui. Nossa, o câmera que veio de longe. Ele tem uma colher de sopa de páprica, uma colher de sopa de coentro em pó, uma colher de sopa de pimenta do reino moída em grãos e uma colher de sopa de sal de parrilha. Mas não tem muito coentro não, né? Não, coentro em pó é bem leve, exatamente. Porque o coentro ele rouba sabor, né, Otávio? Não, não. Diferente da erva, ele é bem mais leve. Aqui a gente dá uma misturada. Coloca no alumínio. O alumínio vai fazer o papel de uma panela. Tá. Aí pra ele não deixar ressecar, então a gente põe umas ervas, pode pôr um tomilho que a gente quiser. Ela crua, só higienizada com a casca, porque é feita com a casca. E se eu quiser fazer inteira, dá pra eu fazer batatas ao murro na brasa também? Dá pra fazer. Aqui depois que você tirar ela, só amassar e terminar de dourar ela na grelha. Tá. Fica sensacional. Essa nós vamos levar em cima da grelha, nós vamos colocar direto, senão ela vai queimar daí. Então a gente deixa ela só. Aí fica quanto tempo mais ou menos? Ali vai ficar uma meia horinha, 40 minutos também. Aí já fica no ponto. Já fica no ponto. E com os tomatinhos, o que você faz? Com os tomatinhos, a gente vem aqui e corta ele no meio, depois de higienizado. Tomate também fica muito gostoso, né? Tomate é muito bom. E ele dá um toque adocicado depois que ele passa na brasa. Pra você ver que hoje, veganos, vegetarianos, podem participar do churrasco. Isso tem acontecido muito, né? Com certeza. Porque tem muitos vegetais, até próprias saladas que você pode comer. Então não precisa se preocupar. Aqui a mesma coisa, no mesmo tempero. Vamos aproveitar o temperinho da batata. Só que a gente não precisa passar ele no alumínio, porque ele é mais rápido. Então a gente só põe mais um pouquinho de azeite, só pra ele não queimar. Ok. É. Daqui a pouquinho tem as fofocas do Leão Lobo no programa. Já já tem o xerifinho. Muita coisa hoje no programa ainda. A gente vem dar aquela temperada e braseiro nela. E a gente já... Põe aí. E eu volto no final, então. O que você acha? Combinadíssimo, Cláudio. Né? Eu vou cuidando. Pode ser? Fechou. Então me dê seu Instagram, por favor, mais uma vez. Arroba chefe Otávio Rosalem. Só chamar a gente. Tá. Tira as coisas. Arroba chefe Otávio Rosalem. Lá a gente tem vídeo de receitas, a gente tem instruções. Ah, lá no Instagram? A gente tem um pouco de tudo lá. É legal. Que legal. Bom, Otávio, eu ainda te vejo aqui no programa. Eu queria agradecer. Hoje a noiva tá aí? Qual é o nome da noiva linda mesmo? A noiva é a Nath. Nath. Linda. Hoje ela veio junto. Acordou de madrugada. Acordou de madrugada. Acordou de madrugada. Casa com a menina que ela se ama. Princesa. E querendo, chame. Chame pra festa, pra jantar. Jantar pra dois, jantar pra vinte, pra dois mil. Chame o meu amigo Otávio Rosalem, lá de Santa Cruz do Rio Pardo. Beijo pra vocês daí. Léo Lobo, conta uma até eu chegar no estúdio. Olha, você acha, você e minha companheira, meu companheiro, você acha que a Vanessa tem que sair do BBB por causa da briga com o Davi? Tá essa discussão na internet, viu? A coisa tá pegando fogo, achando que a Vanessa tem que sair porque ela botou o dedo na cara do Davi. O que você acha? Quero saber a sua opinião. Então, já já a gente conta tudo isso e muito mais, já já, viu? Já saída dela? É, estão pedindo a saída dela por causa da briga com o Davi. Ela botou o dedo na cara do Davi. Caramba, hein? O pessoal não tá fraco, não. É verdade. E você continua torcendo pro Davi, Léo? O Davi. Ele tem umas falas de vez em quando que não são bacanas. Por exemplo, quando ele fala assim que mulher tem que não sei o que, né? Que tem que se colocar no seu lugar, que mulher não pode gritar. Mas você vê que é coisa enraizada. É, exatamente. Mas mesmo assim, eu acho que ainda ele é o meu campeão. Tá bom. Daqui a pouquinho eu volto, Léo, pra mais fofocas. Agora, quero mudar a tela aqui do nosso programa pra falar de uma coisa maravilhosa. É a nova temporada do Festival de Prêmios. Está imperdível. Eu estou falando aqui no programa de você poder levar um milhão de reais toda semana. É. E gente que tem sorte, faz lá as duplas, faz o palpite do milhão e ganha mesmo. Todos os domingos aqui na Rede TV. Mas todos os dias tem programas premiados por aqui. Então, todos os dias, você concorre a iPhone 15, geladeira, TV, 50 polegadas, moto 160 cilindradas e até caminhonete zero quilômetro. Olha que coisa boa. E participa do palpite do milhão, podendo levar pra casa um milhão de reais no domingo. Você pode concorrer a todos esses prêmios por menos de um real por dia. Basta acessar agora festivaldepremios.com.br e fazer a sua assinatura. Não fica aí parado. Venha. Festivaldepremios.com.br. Afinal de contas, não é todo dia que você pode realizar o seu sonho de mudar de vida com tanta facilidade e ter tantos prêmios assim. Conta digital recheada. Caminhonete na garagem. iPhone aqui. Casa linda. Venha. festivaldepremios.com.br. E agora, gente, vamos pro Leão Lobo, vamos pras nossas fofocas. Não vamos fofocar aqui hoje. Vamos fofocar. Hoje nós vamos fofocar aqui nesse canto. Nesse cantinho aqui. Estou adorando esse cantinho. No canto do futebol na cozinha. Mas, olha, o Lucas é o novo líder da casa, né? O Lucas é aquele mais fortinho. É o Buda. É o professor de capoeira e tal. Que é uma pessoa, né? Não grata, vamos dizer assim. Então, ontem foi uma tristeza quando ele ganhou. Mas, realmente, ele ganhou porque ele botou lá no... Jogou o negócio dentro dos 60 pontos. As duas vezes. Não tem como nem discutir a vitória dele. Ele é bom de prova. Mas, acho que é a terceira vez que ele é líder, inclusive. É. Nossa. É, exatamente. Agora, vamos ver o que ele vai fazer com essa liderança, né? Porque ele pode fazer muito mal pro Davi, pras pessoas que a gente tá torcendo. Você acha? Pra Alane, pra... Enfim, pra todo mundo que sabe. Mas fazer muito mal como? Ah, porque pode botar no paredão, essa coisa toda, né? Agora, vai ter o seguinte. Vai ter... O Big Fone vai tocar seis vezes esse final de semana. Nossa, que louco. É. Parece que hoje toca duas vezes, sábado toca duas vezes e domingo toca duas vezes. E o último que tocar, quem atender, vai direto pro paredão. Isso. Então, é brabo. E como o Davi adora ficar do lado do Big Fone, Bom, ainda bem que vão ter vários antes, né? Exatamente. Então, vamos ver. Vários antes. Essa vai ser a dinâmica aí do Big Fone. Acho que só com coisa boa aí no final vem a bomba. Exatamente. E a treta do Davi com a Vanessa, né? É. Na tarde de ontem, o Davi... Sabia que tá dando o que falar. Ele continuou comentando sobre a treta que teve com a Vanessa. O motorista de aplicativo fala que ela deve ter noção do tom de sua voz ao falar com ele. Vamos ver. É. Tem pressão, né? Que estão preparando. Aí, eu não sei. Eu sempre tenho aquela coisa da teoria da conspiração, que é tudo meio roteirizado. Eu tô achando que vai ter um paredão da Vanessa com o Davi. É. Mas vai pro final. É. É. Exatamente. Não sei se vai ser agora ou se vai ser mais pra frente. Mas, enfim. Porque como tem essa coisa do Big Fone, de repente ela pode atender ou ele pode atender e vai pro paredão. Mas é, acho que logo, então. É. Não pela casa, né? Mas, então, é um jeito da produção interferir um pouco no jogo e tal, né? E parece que o Davi não consegue tirar a Vanessa da cabeça. Ainda sobre a briga, ele comenta com a Isabelle do ocorrido. Vamos ver. É. A treta do Davi com a Vanessa rendeu vários comentários de internautas. Seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso, que é a música falar. É. É. Ele, eu não sei, tem gente que fala que o Davi é chato, que o Davi não sei o quê, que ele repete muito. Ele, como eu ia dizer, ele quer explicar muito as coisas, às vezes ele fica prolixo. Mas eu acho, quando eu vejo a carinha dele, eu acho uma cara de menino mesmo, de, assim, de uma pureza, de uma bondade de coração mesmo, né? Eu sou fã dele, não consigo deixar de gostar dele. Ele, assim, ele me conquistou pelo caráter que ele tem. Você vê que o Rodriguinho, toda vez que brigava, falava, eu vou dar, vou dar porrada, vou não sei o quê. Mas dentro do quarto. Nunca falou na frente dele. Ele já é mais autêntico, né? Ele é o contrário. Ele vai e fala. Quando ele enfrentou a Vanessa, você vê, ela estava com aquilo engasgado, fingindo que era amiga dele e tudo. Aí, quando ele falou, ele foi lá e falou, você é uma cobra. Uma cobra peçonhenta, não sei o quê. Falou mesmo na cara dela, né? Então, ele é assim. Deixa eu mandar um beijo aqui para o Pedrinho, Pedro, que é um cara que é a Arcuri, é esse, Gabriela? A Cari. Desculpa, Pedro. Pedro A Cari, que é um garoto que eu gosto muito e que está internado no Hospital São Luís aqui em São Paulo, mas está vendo a gente. Pedro, saia logo dessa. Não é dengue, mas o hospital está cheio, viu? A gente tem que tomar cuidado, né? Quantos aninhos a gente tem? E os pais têm 12, 13, 14, 13. É que eles crescem tão rápido. Mas é um corintiano perrenho, assim. Pedro, saia logo dessa. O problema dele é alergia, mas tem muita gente nos hospitais com dengue, a Covid novamente atacando. Então, tome cuidado, tá? É isso aí. E olha, o Kleber Bambam, uma preguiça desse moço. Eu até torci para ele ganhar o BBB, o primeiro BBB, né? Por causa da Maria Eugênia, aquela boneca e tal. Mas depois disso ele virou uma pessoa tão esquisita, né? Esse rapaz. Só faz meleca. Mas enfim. Durante as gravações de um programa, os vencedores do Big Brother Brasil, Kleber Bambam, do 1, e o Diego Alemão, do 7, teriam se desentendido em uma briga generalizada após uma série de provocações do campeão do BBB 7. Diz que ele ficou tão louco, o Bambam, por causa da provocação do outro e ele provocando o outro, que ele largou tudo lá, foi no suíter, pegou equipamentos da emissora, quebrou e tal. Então, eu não sei se foi tudo combinado, porque essas coisas para subir audiência e tal, né? Acontece muito isso, né? É, acontece, né? E aí eu não sei o que foi, mas de qualquer forma, horrível, né? Já foi aquele vexame com o popó, que a gente viu que aquilo ali era tudo uma armação, né? E apanhou do popó, ficou feio, pagou. Agora, a mesma coisa, provocar o Diego Alemão, que até outro dia, quando eu soubesse, estava numa clínica, né? Problemas emocionais e tal. Então, não sei, foi tudo muito esquisito, esses dois aí, só prontos. Eu não sei, viu? Porque também o povo anda meio louco. É, é. Não é? Agora, qualquer coisinha, o cara que resolvia com tapinha na cara, vai lá, mata, mata por qualquer coisa. Ó, eu até sugiro uma pauta aí, estresse emocional, porque o pessoal tá doido. É, as pessoas estão. Ô, Leão, aproveita e conta aí, até eu chegar lá. Você tem mais uma? Tenho. Ah, então manda essa mesmo. Então, Cléber e Bambam, tchau, meu bem. Eu tô arrumando tudo certinho. Pode pôr em qualquer um. Esse é um pouco maior, né? Acho que vai caber mais coisa. Zoiuda. Não, é que esse prato é bem bonito. Certo, gente? O que que tem lá? Otávio Rosalém fazendo um churrasco. Hoje é aniversário do Leão Lobo, aqui no programa. A gente vai fazer um bifão bem gostoso pra ele. Isso, o bifão já divide, porque o bifão é muito grandão, né, Leão? Junto com ele nós vamos colocar um tomatinho. Você gosta de salmão? Não. Não? Salmão não? Eu gosto de salmão. Né? Tá. E vou pegar também as batatas que já estão prontas. Ô, mas já deu tempo de fazer aquela lá? E as cebolas? Essa aqui eu vou te servir pra gente. Tá. E aquela cebola que a gente colocou já tá boa? Eu vou colocar também junto com o porco. Tá. Ó, a gente vai abrir aqui o nosso alumínio e elas já vão estar totalmente cozidas. Olha como fica cozidinha e foi feita na brasa. Tudo você pode fazer na brasa. Na brasa, hoje a gente pode fazer o que a gente quiser. Tá bom. E a gente guarda ela lá. Esse eu vou servir o nosso aniversariante, né? Aí, ó, com certeza. Aqui eu vou cortar o bife pra vocês. Corta pra gente. Aqui, o contra filé, aqui no caso, o bife ancho, ele é o mesmo corte do carré sem osso do porco que a gente tá fazendo. Tá. São dois cortes do lombar, do animal, de ambos. Os dois, o contra filé no caso, é o meio dele. Tá. E depois termina começando no Ix, que é o filé de costela famoso bife ancho. Tá. Que a gente tem... Agora ele é bem gostoso, né? Exatamente. Além de ser muito saboroso, ele é muito macio. Exato. E até alguns anos atrás não se falava em bife ancho. Se falava mais em picanha. Você viu que a picanha deu uma caída? A picanha é uma boa do mundo. Era, não era? É. Todo mundo ia atrás da picanha. Hoje em dia, não. Hoje em dia, não. Tem muitos outros cortes que são os preferidos. Exatamente. Esse daqui é o que você não pôs sal, não pôs nada lá, né? Aí a gente pega e coloca no final. No prato. Pra ele ficar bem legal. Pra você ler o globo pelo seu aniversário. Oxa. Agora põe um pouquinho ali pra mim, tá? Assim, mais assadinho. Mais assadinho. Eu também sou filho de Deus. Tô aniversariando não, mas... Você tava falando lá dentro de pessoas que inventam. Na tua vida como, né? Um informante, vai, do que acontece com os famosos. Muita gente já mentiu que a casa era dele só pra mostrar uma casa bonita. Que brigou com o marido, mas não tinha brigado. Sim, teve aquela famosa que se cortou, lembra? A ex-Paquita. Se cortou pra dizer que o marido tinha machucado ela. Só pra sair na mídia. E depois tinha uma câmera que mostrava ela se cortando de propósito. Meu Deus, é muita coisa, né? Com a internet, Leão, porque... Eu vou pegar o meu aqui, tá? Tá. Com a internet, eu vou pedir pra você arrumar dois pratos com a salada, só pra gente mostrar pro público, tá bom, Otávio? Vou passar aí pra você, aí vai tendo ação. Tá difícil hoje aqui, viu? Vocês estão vendo que nós estamos espantando as mosquinhas, porque com calor e churrasco não tem jeito. Com a internet, piorou ou melhorou? Ficou mais difícil? A gente ficou, né? E antes eles processavam, você entrou na minha intimidade. Hoje eles põem a intimidade inteira lá. Até assusta, você fala, gente, pra que que tá falando isso? Pra que que tá mostrando isso? E é chocante. Então hoje, se você quiser, você pode ficar vivendo só de copiar coisas dos sites dos próprios artistas, né? Porque eles mesmo dão a notícia. Dão a notícia. Então, claro que não é isso que interessa pra minha profissão. A gente gosta de ir atrás e descobrir coisas que eles não estão contando. Então... Que isso também, não se engane, continua acontecendo, né? Continua acontecendo. E tem aqueles, né, que beijam a mulher no meio da rua. Você sabe que uma vez eu acabei com o casamento do Marcos Pasquim. Ai, meu Deus. Júlia, aquele bonitão. A mulher dele, a Fabiana, que é de Laquian, ela tava viajando, tava nos Estados Unidos, eu trabalho. E quando ela chegou, ela ligou a televisão, tava desfazendo as malas e eu tava lá no programa. E aí eu gostei uma foto dele dando um amasso lá numa moça, numa árvore. E aí ela viu, ela falou assim, me ligou e falou assim, olha, obrigado que você me livrou de um safado. E tal. E acabou o casamento. E acabou o casamento. É ele, ele é o lobo. Ele constrói, destrói. Ele merece um bolo, produção. Que deu bolo do Leão Lobo aqui. Olha, aí, pode entrar a Michelle. A Michelle tá te trazendo um bolo que você, diabético, pode comer. É. E um que você pode levar pra casa pra comemorar. Com a tua filha linda, Bia, com teu filho, com a netinha, Laura, com toda a família. Aliás. Leão, olha que lindo que ficou, não ficou? Olha que lindo, lindo, lindo. Parabéns, produção. Foi lindo e amarelo que é toda essa alegria infantil que o Leão ainda tem. Essa pureza do Leão Lobo. Leão, para de comer, corta o teu bolo. Vou cortar meu bolo? Pelo amor de Deus, faz um pedido bem legal, hein? Tem que ser de baixo pra cima, né? É. Então vamos lá. Isso. Esse daqui você pode comer, especial pra você, tá? Que tem que cuidar da saúde. A gente tem que cuidar da saúde dos amigos também, não é? Agora mais do que nunca. Mais do que nunca, pelo amor de Deus. Você se sente com a idade que você tem? Não. Eu também não. Eu tenho que ir. Isso aqui é uma porcaria, sabia? Sabe por quê? É. Porque muita gente já me falou, o Gugu morreu com 60 anos, porque ele não achava que tinha 60. É. O Gugu sempre foi assim, como a gente começou a trabalhar muito cedo, então muito ativo, levanta cedo, não liga, trabalha, gosta de trabalhar. E aí você acha que você tem idade pra fazer coisas porque você se sente bem, que você não tem mais idade. Não tem mais idade. Tipo, subir no telhado, subir em algum lugar, andar com salto do tamanho que eu ando. São tolices, né? É verdade. Que uma pessoa de mais idade faz. É. Mas você se sente bem? É. E aquela coisa da casa, né? Que a casa vai tendo que ser adaptada, né? Sim. E a gente nunca acha. Principalmente no banheiro, né? Porque o banheiro é um lugar perigoso. Escorrega. Eu já tenho um tapetinho antiderrapante. Barra ainda não coloquei, pelo amor de Deus. Ainda não cheguei a isso. Eu também ainda não cheguei a isso. Barra não. E tirei o tapete da casa. É. Também. Eu lembro dessa história do tapete da casa. Pessoa de casa de mais idade não pode ter tapete. Eu lembro da Lolita Rodrigues. É. Eu fui ao acasadelo uma vez e ela falava assim, toda vez eu tropeço nesse tapete. Minha filha já falou pra eu tirar daqui, mas eu não tiro. Porque foi caríssimo. Eu lembro como eu comprei. Ah, não importa. Caro ou barato, tá saindo tudo lá de casa. Porque é muito legal. Hoje em dia você pode viver muito mais. Viver com saúde. Não é? Agora, tem que saber sua realidade pra não cair em ciladas. Ontem eu vi uma entrevista do presidente Lula com o Kennedy Alencar, que foi aliás repriso. Foi terça-feira. E ele falando assim, estou me preparando pra chegar aos 120. Eu vou chegar aos 120 anos. Meu Deus. Não pretendo tanto não. Mas um pouco mais dá pra aguentar. Otávio, um beijo, meu amor. Ficou linda essa salada. Olha aqui, ó. Apetitosa, hein? E bem levinha agora pro verão. Churrasco, dá pra ser leve, dá pra ser gostoso. Chamo meu amigo Otávio Rosalem. Um beijo. Muito obrigado. Beijo, meu lobo. Um feliz aniversário, amigo. Que Deus te ilumine sempre. Tantos anos. Tantos anos. Tantos anos. Obrigado.